Autor de livros de poesia, contos, crônicas e de literatura infantil-juvenil, ganhador de prêmios importantíssimos como o Camões de 2013 e o Prêmio Internacional de Literatura Noi Stade de 2014, o escritor moçambicano é um renovador do romance e da linguagem, capaz de conceber obras tão diferentes entre si como o clássico Terra Sonâmbula, A Confissão da Leoa e o recente O Mapeador de Ausências, em que adota uma perspectiva autobiográfica. O Terra Sonâmbula surge em 92, que é o ano em que acaba a Guerra Civil, né? Acaba, mas continuaram a haver focos de luta, mas acabou sim. Mas o que é curioso é que, quando se assinou o Acordo de Paz, que foi assinado em Roma, eu pensei que as pessoas iam para a rua e celebravam, porque 16 anos de guerra é muito. Mas não saíram, então as pessoas saíram, dias depois começou a chover, porque havia uma seca muito grande. Quando caiu a chuva, é como se fosse a confirmação, como se a chuva fosse a mensageira verdadeira de que há um tempo novo que está a viver. Então, Terra Sonâmbula para mim foi um livro de catarse, foi um livro que eu precisava de converter em realidade, em ficção, aquilo que eram mortes que me perseguiam. Morreu muita gente e morreram os meus, os meus colegas de trabalho foram assassinados, e em circunstâncias muito cruais que eu não podia resolver de nenhuma maneira. E se é só um diário que você encontrou mais nada? Você continuou com a mania de tentar encontrar seus pais? Insistindo um pouco sobre Terra Sonâmbula, porque acho que até hoje, apesar de você ter inúmeros livros, Terra Sonâmbula permanece sendo o seu livro de referência no cenário da literatura internacional. É um livro que tem dois planos narrativos, porque duas personagens que são refugiados, um velho e uma criança, que entram num machimbombo, que em português brasileiro seria um ônibus, carbonizado, com cadáveres, e lá eles encontram os cadernos do Kintsui, e essas narrativas desses cadernos se alternam com a narrativa dos dois protagonistas. Mas, na verdade, essas duas histórias têm um certo rebatimento, porque a criança perdeu a memória, e, de certa maneira, a memória dela é preenchida pelos cadernos do Kintsui. Há uma complementaridade que, depois, ao final, conflui. É um jogo de duplos que nos transporta a dois momentos, o dos desastres da história e de um mundo que também é desastroso, mas se passa num outro plano, uma outra percepção de mundo. Há essa construção de uma identidade, que é feita sempre com essas duas dimensões, com esses dois polos da escrita, que seria simbolizando a modernidade, as cidades, essa coisa, a maneira como os moçambicanos são capazes de viver num mundo atual, naquilo que se chama o mundo, e aquilo que depois se mantém, e se mantém com uma força enorme, porque a gente acha que isso que chamamos tradição está sempre em risco, porque é muito frágil. Não é tanto assim. No caso do Moçambique, ela está muito presente, é muito viva, mesmo nas cidades, as pessoas vivem nessa dualidade de mundos. Então, acho que para escrever sobre o Moçambique, uma história moçambicana, ela tem que sempre ser atravessada por essa dualidade. Em Confissões da Leoa, há uma nota introdutória que fala justamente que aquela narrativa é a partir de uma experiência vivenciada. Foi como um biólogo que você vivenciou? Sim, sim. Eu estava numa tenda e um leão começou a matar pessoas, ali meio molado. Então, nos meses seguintes, morreram, os leões mataram 25 mulheres. Foi só um homem que morreu. E aquela experiência foi brutal para mim. Eu precisava de humanizar aquele medo, porque era um medo que para mim era uma coisa absolutamente telúrica, atávica. A maneira foi transformar aquilo numa história, num limite muito complicado, porque depois havia aquela coisa que eu não queria que a África fosse sempre tratada dessa maneira. O caçador e os leões, eu queria fugir dessa África estereotipada e, portanto, caminhei pelo mundo feminino das mulheres que estavam sendo mortas. Esse livro, Confissões da Leoa, é de 2012, portanto, 20 anos depois da publicação do Terra Sonâmbula. E ali surge um narrador, um tipo de narrador um pouco diferente na sua obra. Em geral, os narradores ou protagonistas, eles estão muito mergulhados na matéria narrada. Ali a gente tem justamente a figura de um escritor que acompanha o desenrodado que acontece nessa aldeia em que os leões devoram as pessoas. Tem um caçador e uma camponesa, uma mulher da aldeia. E esse narrador, ele tem um distanciamento que faz, talvez, com que isso tenha um efeito de linguagem. É uma linguagem mais neutra. Há ali metamorfoses, há uma percepção, uma percepção de mundo, uma espécie de epistemologia, uma nova ordem de entendimento do mundo que pertence a essa tradição moçambicana. Sim, sim. Só que você parece que recorre a um narrador que olha isso à distância. É verdade. E não mergulha nisso. É verdade. E isso cria essa diferença, esse efeito de distanciamento que assevera, no sentido de tudo, mais nítidas as diferenças entre pontos de vista. O ponto de vista, vamos dizer, europeizado e o ponto de vista moçambicano, telúrico. Sim, sim. Não percebo antes, percebo depois. Depois de fazer. Que provavelmente ali há esse enriquecimento de quem pertence e não pertence. Quem se pode deslocar e afastar-se, e olhar com um certo sentido crítico, para não ser realmente absorvido pela própria história. O narrador não se tornar ele próprio um personagem da história. E isso depois, para mim, foi muito útil, porque eu comecei a... Digamos, comecei a ler-se o livro antes de ele estar acabado. Permitir essa distância crítica que eu necessitava para que os personagens... Porque eu construo muito a história a partir dos personagens. Eles absorvem. Aquilo é obsessivo. Eles conduzem. Tornam-se o dono da história. Recentemente, você publicou um romance que possivelmente está destinado a se tornar uma obra de referência na sua literatura, como é o Terra Sonâmbula, que é o mapeador de ausências. Que aí é um livro que tem, talvez, um caráter pessoal como a gente não encontra em outra obra dentro da sua literatura. explicitamente. Embora seja um narrador, uma protagonista com outro nome, que não me acolto. Sou eu. É o seu alter ego e ele mantém uma relação igual que você teve com o seu pai. Tem uma vivência, enfim, dos massacres, como testemunha, dos massacres que ocorreram na guerra... na guerra... Colonial. Colonial, né? Não, intercolonial. Guerra de libertação. E ali é um livro que a gente tem várias camadas narrativas. Esse livro me parece ser um marco na sua obra, né? E você vê singularidade dele, dentro de uma produção tão marcada pela invenção linguística, pelo imaginário moçambicano. Ele tem essa singularidade? Acho que sim. Acho que tu tens razão. Num certo momento, não me apetece fazer mais um livro. Apetece-me fazer alguma coisa que eu não sei fazer, alguma coisa que me põe em causa, que me obriga a renascer como pessoa e como escritor. Então, este livro que estou fazendo agora, que estou escrevendo agora, por exemplo, eu estou ocupado nessa construção de uma coisa que não é... que é uma coisa que eu nunca fiz e quando olho para ela, eu sempre penso que não serei capaz de fazer, mas só por isso vale a pena. Então, essa ruptura é muito importante para mim, quer dizer, porque tem que me surpreender, tem que... para ter gosto de escrever, que eu faço, evidentemente, por paixão, a paixão pede esse inesperado, pede esse imprevisto, não é? Que se encontra... A gente não sabe como. Mas que livro é esse que você está escrevendo? Não tem título ainda, mas é uma coisa que se vai passar, que está a passar já, em Niassa, uma província do Norte. é o início da Primeira Grande Guerra de 1914 em Moçambique. Agora, o Mapeador de Ausências é um livro que você escreve dentro de uma outra percepção, até de concepção literária, dentro da sua obra. esse livro novo que você está sempre em busca de escrever, mas, ao mesmo tempo, ele recorre às memórias mais profundas, né? Sim. E muito marcadas por traumas históricos. Houve vários massacres durante a guerra, só que alguns deles foram denunciados por padres, principalmente padres espanhóis e ingleses que estavam trabalhando dentro de Moçambique. e para a ditadura de Salazar, depois de Marcelo Caetano, a ditadura de Portugal, isso foi uma ferida. Eles não queriam, que eles queriam continuar a fazer o que faziam, com a mesma crueldade, mas acho que houve alguém que pensou que talvez se não fosse feito um massacre num mesmo momento, uma coisa que atingisse um só lugar, num só tempo, mas se fôssemos fazendo ao longo do tempo. O contraste é isso, é a dureza que eu queria trazer para o livro com esse rigor e depois esse segredo é a entrega a um poeta. O poeta tem que trazer isso para o mundo e a fragilidade. O meu pai era uma pessoa muito vulnerável, era uma pessoa que convivia mal com a realidade. Então, para mim, esse contraste era importante. Como é que o destino daquele segredo é a entrega a uma pessoa que não tem vocação nenhuma para ser um herói. Música 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 Legenda Adriana Zanotto